Aí André, boa noite. Eu acho que não tem um lugar melhor pra gente falar ou tentar falar com você não sei que na estrada, onde a gente passa a maior parte do tempo. E a gente queria te desejar um feliz aniversário, tudo de bom pra você. Você é merecedor de tudo que tá acontecendo na sua vida, que é uma vida vitoriosa. E um abração pra você, cara. É isso aí.